Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Mulheres de todo o país vão ao Palácio do Planalto defender a democracia e a legalidade do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Começa a distribuição de 53 milhões de doses da vacina contra a gripe, que também previne o H1N1. E veja também, presidenta Dilma entrega quase 5 mil unidades do Minha Casa Minha Vida em cinco estados. Até o final de 2016, vão ser entregues 6 milhões de residências em todo o país. O Notícias da Semana começa agora. Mulheres em defesa da democracia. Presidenta Dilma Rousseff recebeu o apoio de mulheres de diversos setores da sociedade e falou em um pacto nacional para estabilizar o país e retomar o crescimento. Flores, cartazes e muitos gritos de apoio à presidenta Dilma Rousseff. A emoção marcou o encontro de Dilma com cerca de 1.400 representantes de vários setores da sociedade. Falas contra o golpe à democracia dominaram as duas horas de cerimônia. Nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmontem os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. Nós estamos também participando da defesa desse governo que é nosso. Foi nós que elegemos a presidenta Dilma, as mulheres do Brasil. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff, que nos orgulha no seu lugar de representante, representante de todas as mulheres. A presidenta Dilma recebeu manifestos em apoio à democracia e a sua permanência no cargo de mais de 20 movimentos de mulheres. Durante o discurso, disse que governa para 204 milhões de brasileiros e que tem responsabilidade com o país, com a democracia e com o desenvolvimento econômico. Dilma voltou a dizer que qualquer tentativa de tirá-la da presidência, sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, é, na verdade, um golpe. Tentar derrubar uma presidente eleita, sem que tenha cometido crime de responsabilidade, que justifique o impeachment, é um insulto a todos os eleitores. É isso que caracteriza o golpe. Não será apenas o governante eleito que estará sendo destituído, mas a própria eleição, que estará sendo desmoralizada como método de escolha. A presidenta pediu direito de resposta à revista Isto É, por conta de uma matéria que reforça estereótipos machistas, retratando Dilma como uma mulher descontrolada e emocionada, relembrou sua história de luta. Eu estive três anos presa ilegalmente, fui torturada, a prisão sempre é uma forma humilhante de tratar pessoas e sempre mantive o controle, o eixo e, sobretudo, a esperança. Enfrentei, como muitas mulheres nesse Brasil nosso, enfrentam uma doença difícil. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início, mas que eu sempre disse, enfrenta que você supera. Mantive o controle, o eixo e a esperança. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e a esperança. Dilma defendeu também um pacto pelo entendimento nacional. O pacto tem como ponto de partida algumas condições. Respeito ao voto, o fim das pautas bombas no Congresso, pautas que não contribuem para o país. A unidade pela aprovação de reformas, a retomada do crescimento econômico, a preservação de todos os direitos conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro. E a necessária, imprescindível e urgente reforma política. Esse é o pacto que eu busco. Trabalhar para superar a crise, voltar a crescer e agir para entregar ao meu sucessor um Brasil muito melhor, no dia 1º de janeiro de 2019. E nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi a Salvador conhecer de perto a nova embarcação que vai defender nossas fronteiras. Bahia, cenário do desembarque dos portugueses no Brasil e da última luta contra o poder colonial. Foi em 1823 que o Brasil conquistou sua independência definitivamente, aqui em Salvador. E é em homenagem à história desse estado que foi batizado o novo navio que integrará a esquadra brasileira a partir de agora. Uma das funções do navio Bahia é prestar assistência humanitária para a população. É por isso que ele tem esse complexo hospitalar de 500 metros quadrados que conta com 49 leitos como estes aqui. Aqui é possível atender até 100 pessoas por dia e realizar 30 cirurgias a cada 5 dias. O navio foi transferido para a Marinha Brasileira por meio de um acordo entre o governo francês e o governo brasileiro do final do ano passado. Além da assistência humanitária, ele também serve para a defesa da pátria brasileira, como explicou o comandante da Marinha durante a cerimônia de apresentação do navio. A incorporação do navio DOCA Multipropósito Bahia ao nosso inventário reafirma a capacidade de projeção de poder, de controle de áreas marítimas afastadas do litoral e de defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul, que pode transportar e desembarcar em área hostil tropas, helicópteros e equipamentos, além de possuir elevada permanência na área de operações. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a embarcação e lembrou a relevância e a versatilidade do navio. Com ele reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. Dilma destacou ainda o compromisso do governo com a estratégia nacional de defesa das Forças Armadas. O Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas. E na base aérea de Brasília, a presidenta conheceu a maior e mais moderna aeronave projetada e fabricada no Brasil. É o cargueiro militar KC-390. Um gigante que coloca o Brasil na vanguarda da tecnologia aeronáutica. O cargueiro KC-390 foi apresentado hoje na base aérea de Brasília. O avião foi projetado pela Força Aérea Brasileira e está sendo fabricado pela Embraer, com participação da Argentina, Portugal e República Tcheca. O contrato com a FAB prevê a aquisição de 28 aeronaves, no valor de R$ 7,2 bilhões e vai gerar 8.500 empregos. O modelo vai substituir os atuais Hércules C-130. Este é o maior avião já fabricado no Brasil. Tem capacidade para transportar 26 toneladas de carga, inclusive helicópteros e veículos. Ele voa a uma velocidade de 870 km por hora. No transporte de tropas, o KC-390 pode levar 80 soldados equipados ou 66 paraquedistas, que podem saltar tanto de portas laterais quanto da rampa de carga. Para resgate, o modelo comporta até 74 macas hospitalares. O avião pode ser usado ainda para reabastecer helicópteros e caças em pleno ar. A apresentação contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. É, sem dúvida nenhuma, algo que deve nos orgulhar como brasileiros. É uma prova que a engenharia brasileira e as empresas brasileiras, juntamente com a indústria de defesa e a política de defesa nacional, elas são capazes de gerar uma grande vantagem para o país. A presidenta lembrou ainda que o modelo é único no mundo, por isso deverá ser adquirido por outros países. É um produto extremamente robusto, um produto que tem grande capacidade estratégica pelo tamanho do que ele é capaz. É um feito, sem sombra de dúvida, da engenharia nacional, da empresa Embraer, que é uma empresa que estruturou esse produto e também articulou um conjunto de empresas brasileiras que participaram do seu desenvolvimento, que participarão da sua produção. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado na Comissão Especial da Câmara, é nulo e não se sustenta. O ministro da Advocacia Geral da União, Eduardo Cardoso, fez comentários sobre a sessão em que foi lido o relatório do deputado Jovair Arantes. Para o ministro, o procedimento foi uma violação ao direito da defesa da presidenta Dilma Rousseff. Além disso, segundo ele, o relatório extrapolou o objeto da denúncia, com matérias estranhas à discussão, além de ter citado fatos anteriores ao mandato da presidenta. O que me chamou atenção, com a devida franqueza, é a tentativa de encontrar com sofreguidão elementos para se justificar o que não se justifica. Razão pela qual a nossa defesa continuará a insistir nesta tese no seguinte sentido. Em primeiro lugar, o processo é nulo. É nulo pelo desvio de poder. É nulo porque se permitiu, antes mesmo do relatório, a discussão de matérias estranhas, denúncias. É nulo porque se criaram fases que absolutamente são descompassadas com aquilo que está previsto na legislação e que a legislação penal admite. É nulo porque se chamou autores da denúncia para esclarecerem as denúncias em pessoa, quando denúncias não são esclarecidas jamais verbalmente. É nulo porque o direito de defesa da presidenta foi cerceado, porque ao longo dos debates trouxeram um conjunto de acusações que não fazem parte da denúncia inicial. É nulo porque os seus advogados não foram intimados para participar do processo. É nulo porque mesmo sem intimados, agora não se dá mais a palavra também para o advogado para que possa requerer em nome da sua cliente. É nulo porque o relatório extrapola temporal e materialmente aquilo que poderia fazê-lo nos termos da denúncia original. E se não fosse nulo, é improcedente. Improcedente porque não se demonstra a ilegalidade dos decretos. Por que não há nexo entre decreto adicional e meta fiscal? Um tem a ver com gestão orçamentária ou tem a ver com gestão financeira? Por que não se demonstra o dolo da senhora Presidente da República na medida em que foi lastreada suas decisões em pareceres de mais de 20 órgãos técnicos? Não se mostra o dolo porque o Tribunal de Contas da União, no momento em que os atos praticavam, admitia esse procedimento. Não se mostra o dolo em situações em que a situação vem de outro poder que não vem do Executivo. Não se mostra o dolo quando ela está apenas cumprindo a lei é a inexigibilidade de outra conduta. Não se mostra nenhuma ilegalidade, como no caso das pedaladas, quando o ato não vem da Presidenta. E além disso tudo, não se mostra nenhum crime de responsabilidade porque mesmo que em tese nós tivéssemos, no caso das pedaladas, uma operação de crédito, que não temos operação de crédito, como já foi demonstrado, e não é uma operação de crédito, ali é uma situação de não repasse de subsídios, mas mesmo que houvesse operação de crédito, havia uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal e não à lei orçamentária. E mesmo que houvesse uma ofensa à lei de responsabilidade fiscal, não seria um atentado à Constituição. Nós estamos há anos luz, anos luz da qualificação jurídica, efetiva, real, concreta de um crime de responsabilidade. No entanto, sua excelência, o relator, obviamente, talvez, buscando afirmar uma conclusão que já tinha, tentou construir uma argumentação que realmente não sobrevive minimamente a um critério técnico-jurídico, técnico-financeiro e de razoabilidade. Segundo o ministro, houve irregularidades no procedimento da sessão com cerceamento dos direitos de defesa da Presidenta da República, já que a defesa não foi intimada. Mesmo assim, o advogado-geral da União, Fernando Luiz Albuquerque Faria, se apresentou, pediu a palavra, mas foi proibido de se manifestar. Segundo o ministro Eduardo Cardoso, uma afronta aos direitos de defesa garantidos pela Constituição Federal. Caracterizou uma violação ao direito de defesa da senhora Presidente quando não se permitiu que o advogado pudesse falar pela ordem. Segundo, o relatório, ele é viciado, nulo de pleno direito, na medida em que aborda questões que ultrapassam os limites da denúncia, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista temporal. E, ao assim fazer, ofende vários dispositivos da Constituição Federal. Hora do Enem. Esse é o nome de uma plataforma digital lançada nesta semana para ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio. A ferramenta gratuita vai oferecer exercícios, videoaulas e até testes simulados. O Hora do Enem vai usar a internet e a TV para ajudar os estudantes na preparação para o exame. Quando soube da novidade, Alexandre tratou logo de fazer a matrícula. Ela te dá uma base para você ver o que é o Enem, como você deve se preparar para o Enem, dar aula, dar entrevista, perguntas, você pode tirar dúvidas. O site Hora do Enem já está no ar. Ao acessar o portal, o estudante vai fazer um cadastro indicando qual objetivo quer alcançar, para qual curso quer passar e quantas horas por dia tem disponível para estudar. A partir daí, ele vai receber um plano de estudo feito sob medida. A página conta também com exercícios, resumos e videoaulas, tudo gratuito. Para que o aluno tenha uma ideia de como está a preparação, o Hora do Enem vai realizar quatro simulados, o primeiro já no dia 30 de abril. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explica que a iniciativa se junta aos outros programas do governo federal, que tem como meta aumentar o acesso ao ensino superior. Esse esforço de inclusão, de acesso, de permanência, significou, presidenta, que neste ano, quando nós fizemos o Enad, que é o balanço dos alunos que se formaram em 2015, 35% dos estudantes são o primeiro da família que tiveram título de educação superior. Além da internet, também vai ao ar de segunda a sexta, a partir de maio, o programa Hora do Enem. A TV Escola, todos os dias, vai entrar às 18 horas no ar, dando uma aula sobre o Enem. Pegando os melhores professores, discutindo questões que são representativas do que vai ser o Enem. Então, nós vamos ter 300 questões ao longo do ano, que vão ser debatidas e explicadas. Você faz a solução da questão, explica o que fundamenta e vai preparando os alunos. O ponto fundamental do Hora do Enem é que o programa favorece o acesso dos alunos aos cursos de educação profissional. Dessa forma, o sistema educacional pode alcançar um adequado equilíbrio, com todos tendo oportunidades de exercer uma profissão e capacidade de ingressar no mundo do trabalho. O Enem é considerado a porta de entrada para o ensino superior no país. A nota do exame pode garantir vagas em universidades públicas por meio do Sisu, bolsas parciais e integrais em instituições particulares por meio do Prouni, e o financiamento do curso superior através do FIES. Durante o discurso, a presidenta Dilma lembrou os diferentes programas de acesso ao ensino superior no Brasil. Foram 1 milhão e 750 mil jovens beneficiados desde a criação do Prouni. No caso do FIES, nós beneficiamos em torno de 2 milhões e 700 mil estudantes que tiveram pela primeira vez acesso ao ensino superior privado. Além disso, tivemos uma política muito clara no que se refere à lei de cotas. Fizemos parcerias também, fizemos parcerias e uma delas, que eu muito me orgulho, foi a parceria que nós realizamos com o Sistema S, especialmente com o Senai, criando e financiando os institutos de inovação e os institutos tecnológicos. A presidenta também lembrou o filme Que Horas Ela Volta, que trata de inclusão social e acesso à educação. Muita gente aqui assistiu o Que Horas Ela Volta. O Que Horas Ela Volta é um pouco a história que nós estamos aqui discutindo, que é a história de uma oportunidade da mudança que essa oportunidade produz nas pessoas, não só no acesso à educação, mas produz também na autoestima. Então, esse é um programa, a hora do Enem, para as Jéssicas, homens e mulheres do nosso país. A vacinação contra o vírus H1N1 foi antecipada no estado de São Paulo, que tem o maior número de casos da doença este ano. E o Ministério da Saúde já começou a distribuição. No total, serão 53 milhões e 400 mil doses da vacina. Quase 450 pessoas já contraíram síndrome respiratória aguda grave por causa do vírus H1N1 em todo o país neste ano. 372 só no estado de São Paulo. A vacina já está sendo enviada para todo o país. Até o dia 15 de abril, os estados vão receber 25 milhões e 600 mil doses. 48% do total a ser enviado para a campanha deste ano. Desse total, 5 milhões e 700 mil doses vão para o estado de São Paulo. Nessa primeira semana, vão ser imunizados quase 532 mil e 500 profissionais de saúde e de hospitais públicos e privados da capital e região metropolitana da Grande São Paulo. A partir do dia 11, a vacinação vai ser ampliada para outros grupos prioritários, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas. Nos outros estados, a campanha vai de 30 de abril a 20 de maio. É importante ficar atento aos sintomas da doença e adotar medidas de prevenção, como lavar sempre as mãos e utilizar álcool gel. Não há necessidade de pânico, isso é muito importante. Mas quais os sinais de alerta? Febre alta, também de início abrupto e um sinal importante, falta de ar. O vírus passou a circular mais cedo do que nos outros anos. Então, prontamente, nós do Ministério da Saúde entramos em contato com o Instituto Butantan, que é quem fabrica essa vacina e já distribuímos, começamos a distribuir a vacina a partir do dia 1º de abril, sexta-feira passada. E nesta sexta-feira foi inaugurado o Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos no Rio de Janeiro. O governo federal investiu mais de 200 milhões de reais no projeto, que vai sediar competições nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. O Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos será palco das disputas da natação, polo aquático e natação para a Olímpica. Ele é uma das nove instalações construídas no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, o coração dos Jogos do Rio de Janeiro. São 18 mil lugares nas arquibancadas, duas piscinas, uma para as provas e outra para aquecimento dos atletas, e a arquitetura que permite a ventilação natural. Os recursos para a construção do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos são do governo federal e somam cerca de 225 milhões de reais. A ideia é que depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, toda essa estrutura seja desmontada e utilizada para construir escolas e centros esportivos para a população. É a primeira vez que a natação olímpica tem um estádio próprio, separada da piscina dos saltos ornamentais, que exige uma distância maior da arquibancada. A nadadora Suzana Stinardoff acha que o calor do público promete dar energia extra na briga pela medalha. O calor da torcida vai contagiar muita gente, né? Positivamente, como eles falaram antes. Acho que se eu escutar um vai mãe de algum filho meu, acho que eu boto o recorde mundial já, né? A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração do Estádio Aquático. A execução da obra ficou a cargo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes falou sobre o legado das obras olímpicas para a cidade. A gente tem orgulho aqui como governos de dizer que dos 30 bilhões que estão na conta dos governos, né, ou 31 bilhões, 24 bilhões servem para obras de delegado, servem para obras da cidade. Nós estamos fazendo 150 quilômetros de BRT, 24 quilômetros de metrô, 26 quilômetros de VLT, obras de infraestrutura para a cidade, obras de drenagem na cidade. Ou seja, é um conjunto de intervenções que é transformadora da realidade da cidade. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Marcelo Castro, também fizeram a entrega de 146 ambulâncias para o governo do estado do Rio de Janeiro. As unidades são equipadas para funcionar como uma UTI móvel e serão utilizadas durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Marcelo Castro destacou outros apoios do governo federal na área da saúde durante os Jogos. Nós estamos numa ação integrada, organizando, planejando todas as ações de saúde, desde a infraestrutura aos serviços que irão se realizar na área da saúde, agora pelo advento das Olimpíadas e das Parasolimpíadas. Nós temos a certeza, senhora presidenta, de que nós não faltaremos ao Brasil neste momento importante. A presidenta falou ainda sobre a responsabilidade do governo federal em garantir a segurança durante o evento. A segurança estando em dia significa que nós teremos essa Paralimpíada e essa Olimpíada da mesma forma que tivemos a Copa, com paz e tranquilidade. O que é muito importante para garantir para todos aqueles turistas e atletas do resto do mundo e do Brasil que venham participar das Olimpíadas, que ela será, sem sombra de dúvida, um evento em que as pessoas vão poder fazer aquilo que se faz numa Olimpíada, que é o congraçamento pela paz, pela união dos povos, pelo diálogo e pela tolerância entre as diferenças. A presidenta afirmou que se o país é capaz de organizar o maior evento esportivo mundial, é capaz também de superar as atuais dificuldades políticas e econômicas. Acho que um clima de quanto pior melhor, ele não interessa ao país, ele não interessa à necessária estabilidade econômica e política do país. Se nós somos capazes de fazer uma Olimpíada, se nós somos capazes de fazer uma Paralimpíada, nós somos capazes de fazer também o nosso país voltar a crescer. Presidenta Dilma entrega quase 5 mil unidades do Minha Casa Minha Vida em 5 estados. Desde que Sebastião foi sorteado para receber um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, em maio do ano passado, até pegar as chaves do imóvel nesta sexta-feira, foi quase um ano de espera. Esse tempo é pouco comparado com o período em que ele viveu nas ruas. Foram 20 anos dormindo embaixo de viadutos e marquises das ruas do Rio de Janeiro. Sebastião foi um dos primeiros a chegar ao condomínio Míkonos, em Santa Cruz, na zona norte da cidade, para receber a chave do apartamento. Ele é o primeiro ex-morador de rua a ter uma moradia do programa do Governo Federal no Rio de Janeiro. Tentando fazer comida, tentando lavar minhas coisas, lavar minhas roupas, arrumar minha casa, entendeu? Precisa ser tratado, correr atrás dos problemas da pena também. Pode ser isso também é bom, entendeu? E também se tratar mais, viadutos da saúde, que é a mais importância. Quem também tem motivos para comemorar é a carioca Rosemary. Ela conta que passou por muitos bairros até conseguir a casa própria. Passou por 20 comunidades diferentes nos últimos anos, sempre pagando aluguel. Agora vai morar no apartamento do programa Minha Casa Minha Vida, com o filho e os netos. Deus me deu a minha casa, estou satisfeita. Ela pode ser pequenininha, mas eu estou satisfeita, estou contente de saber essa cara. Estou vibrando e eu queria que todo mundo também ganhasse. Só no Rio de Janeiro foram entregues mil moradias, divididas em dois condomínios. Cada residencial tem 16 apartamentos, os imóveis tem 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e redes de água e energia elétrica já instaladas. Os apartamentos estão avaliados em 59 mil reais e cada morador vai pagar mensalidade entre 25 e 80 reais. Aqui a criançada também pode praticar esportes. Cada condomínio tem uma quadra poliesportiva como esta e os residenciais têm uma novidade. Os campinhos de futebol construídos nos fundos dos residenciais vão reunir adultos e crianças e são as novas opções de lazer para os moradores. Ao todo foram entregues 4.452 unidades nesta sexta-feira. Além do Rio, foram contemplados moradores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, de Jaciara, no Mato Grosso, Canaã dos Carajás e Tailândia, ambos no Pará e Balsas, no Maranhão. A presidenta Dilma Rousseff participou da entrega das moradias no Rio de Janeiro e destacou que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional do mundo. Além disso, a presidenta afirmou que o programa não vai parar e até o final de 2018, 6 milhões de casas serão construídas. Nós já entregamos, como estamos fazendo aqui hoje, nós já entregamos 2 milhões 630 mil famílias, chaves para 630 mil famílias. Essa é uma boa notícia, já entregamos, mas a melhor notícia ainda é que faltam entregar ainda mais 1 milhão e 500 mil, 500 mil moradias, chaves para novas famílias. E aí parou? Acabou? Não, não acabou não. Ainda mais 2 milhões serão feitas até o final de 2018. Com isso, vocês podem ter certeza que nós estamos fazendo o maior programa habitacional proporcional, proporcionalmente à nossa população. Do mundo, você pode até ter na China um número maior, mas também lá a população é maior. Aqui, nós chegaremos ao final de 2018 com mais de 6 milhões de moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!